Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, os 19 primeiros versos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias e disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é, para mim, um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como em que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Entregamos confiadamente esta manhã de comunhão nas Tuas mãos. Mais uma vez te suplicamos que o Senhor seja gracioso conosco. Use de misericórdia para conosco. Envia Teu Espírito Santo, abrindo nossos olhos, para que Ele encontre caminho para passear no meio de nós. Um caminho para Ti. Realiza Tua obra em nossos corações. Confiamos-nos a Ti. Guia-nos nas veredas da Tua Palavra. Planta Tuas sementes em nossos corações, para que frutifiquem para Ti mesmo, para Teu louvor, honra e glória. Habilita-nos, Senhor. Dá-nos provisão. Para cada detalhe dessa comunhão. Guarda o ambiente no qual estamos. Livra-nos das interferências danosas à obra do Senhor. Guarda-nos e fala-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nosso foco nesta manhã, estas duas sessões, é serviço. O tema desse encontro é nosso triplo chamado. Comunhão, consagração e serviço. Pela graça do Senhor, já demos os dois primeiros passos. Um pouco sobre comunhão, mutualidade. Demos um segundo passo sobre consagração. Ontem, os 14 apelos no livro de Hebreus. Todos ligados à consagração. E agora vamos ver duas etapas relacionadas à vida de Paulo. A primeira, já lemos o nosso texto básico para essa primeira sessão. E na segunda sessão, se o Senhor permitir, iremos a uma epístola de Paulo, vendo algumas marcas do seu serviço ao Senhor. Antes de entrarmos nos detalhes do texto que lemos, vamos nos lembrar que Paulo usa expressões bastante impressionantes sobre si mesmo. Tal a convicção que ele tinha do que Deus havia feito e faria na sua vida pessoal. Por exemplo, quando ele escreve Atimóteo, essa é a primeira epístola de Atimóteo, no capítulo 1, ele vai dizer que ele era um insolente, um blasfemo e perseguia a igreja de Deus. E ele vai dizer que Deus revelou nele a sua imensa misericórdia para que ele se tornasse um modelo. Interessante essa palavra que é usada ali. A raiz dela é esse termo tipos, onde, no nosso português, nós temos a palavra tipo. Os mais antigos aqui vão se lembrar que as gráficas antigas se chamavam tipografia. O que é uma tipografia? Uma grafia de tipos. Então, ali é onde são impressos os jornais na tipografia. Cada molde traduziria, cada carácter traduziria uma forma específica, uma letra. E, consequentemente, uma palavra, uma ideia. Então, quando o Paulo diz, eu sou um tipo, modelo, de todos, ou para todos, os que iam de crer nele, no Senhor Jesus. Ele está usando e fazendo uma asseveração, sem dúvida, muito forte. O insolente, o blasfemo, o perseguidor da igreja, se torna modelado pelas mãos do seu Senhor um tipo para todos, modelo, para todos os que iam de crer no Senhor Jesus. Por isso, ele vai dizer mais assim, agora em 1 Coríntios 11, 1. Sede os meus imitadores. Outra asseveração muito forte. Chamando os olhos dos irmãos para o que o Senhor estava fazendo nele, constituindo um modelo de como viver, de como falar, de como andar, de como proceder. Então, na mesma linha, de novo, ele escreve aos filipenses, agora, no capítulo 4, versículos 8 em diante. Ele vai dizer, Tudo o que vistes, tudo o que ouvistes, tudo o que aprendestes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Outra, ousada asseveração. Por quê? Porque ele tinha essa plena consciência, primeiro, de quem ele era. Agora, ele vai escrever aos coríntios assim, Eu sei que de mim mesmo nada sou. Mas também vai escrever aos colossenses, Cristo é tudo e em todos. E também, de novo, vai escrever aos filipenses, Para mim, o viver é Cristo. Então, ele tinha consciência das duas coisas, quem ele era em si mesmo, o que ele havia feito, e qual era o resultado das mãos do Senhor terem sido postas nesse vaso, segundo a sua linguagem, digamos, indecente, insolente, irreverente, blasfemo, segundo ele, um perseguidor dos propósitos, dos interesses do Senhor. Tudo isso era muito claro na vida desse vaso. Então, queridos irmãos, realmente, esse vaso foi constituído um modelo para nós. quando nós falamos de modelo na nossa relação com Deus, é óbvio que o que vem no nosso coração em primeiro plano e sempre é o modelo, com M maiúsculo, o servo dos servos, o Senhor dos senhores, o verbo encarnado, esse é o modelo. Mas ele é um modelo tão distinto, porque nele não havia pecado, viveu uma vida plenamente humana, em todos os sentidos, inclusive tentado em todas as coisas, vulnerável à tentação. Ele é o nosso modelo. Mas quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o que nós vemos? Nós vemos o trabalhar de Deus na vida de um pecador. Isso não foi verdade sobre o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus não tem pecado, e dolo algum se achou na sua boca e viveu a vida humana que constitui para nós o modelo. Nós somos o povo do caminho, com C maiúsculo. mas é tão importante e tão bom quando nós vemos esse Senhor, o verbo encarnado, o modelo de Deus, colocar as mãos num homem pecador como nós, ignorante dos propósitos do Senhor, e tornar esse homem pecador um vaso de honra, santificado e útil ao seu possuidor, como ele mesmo escreveu, Atimóteo. e também um vaso de misericórdia. Ele diz que era o que era e Deus colocou suas mãos nele, repetindo, 1 Timóteo, capítulo 1, para que ele se tornasse o modelo da misericórdia de Deus para todos os que haviam de crer no Senhor Jesus. Então, o que nós vamos buscar fazer nesse tempo, também buscando ajuda do Senhor para que sejamos bastante didáticos e você possa levar mais assuntos para estudar e meditar, orar aos pés do Senhor. Nós vamos ver basicamente cinco golpes que o Senhor ressurreto deu em Paulo. e vamos às suas epístolas após cada golpe e vamos ver o que ele aprendeu conforme ele registra nas suas epístolas naquelas áreas, cinco áreas, nós vamos ver, onde esse mestre maravilhoso, hábil, aquele que nos disciplina porque conhece todo o caminho e todos os contornos, tomou esse seu martelo santo e golpeou a vida de Saulo, obstinado, rebelde, insolente, como ele mesmo diz e transformou então esse vaso nessa beleza que nós temos nas escrituras. Irmão, será que nós já pensamos que se pensarmos em termos de livros, 27 livros, nessa joia divina chamada o Novo Testamento, 27 livros, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Isso é praticamente metade de todo o Novo Testamento. Sem dúvida, o que o Senhor fez na vida desse vaso é deslumbrante, nos deixa boquiabertos e nos lança aos pés do Senhor como lançou a Ele. Nós já recordamos aqui aquele texto final de Romanos 11 e também o fizemos quando estávamos na quinta-feira com os irmãos na primeira reunião. Deixa eu me contar uma ilustração sobre isso, sobre essa expressão de Romanos 11. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Havia um advogado não cristão que todas as vezes que Spurgeon estava pregando, ele ia ouvi-lo. E as pessoas ficaram indagativos com relação àquele homem. Ele ia ouvir Spurgeon e ouvia como que impávido, não reagia à palavra, aparentemente não se entregou ao Senhor. Então um dia perguntaram para ele o que ele estava fazendo e indo ouvir Spurgeon pregar. Sabe qual foi a resposta dele? Ninguém diz ó como este homem. O que ele quis dizer com isso? Primeiro, por que ninguém dizia ó como Spurgeon? Segundo ele, porque Spurgeon quando pregava o Evangelho era como se o céu se abrisse diante dele e ele via a face gloriosa do Senhor a quem ele anunciava. então ele pregava o Evangelho com seu coração em chamas. Então quando ele dizia ó, é um ó de assombro de vislumbre do Senhor a quem ele prega. Paulo escreve o livro de Romanos maravilhoso livro o Evangelho de Deus nos seus contornos desde a condenação até a glória e quando ele está concluindo o livro o que ele tem para dizer? Me permita essa expressão então. o grande teólogo se queremos chamá-lo assim eu não gosto dessa expressão nós vamos chamá-lo assim para fazer o contraste o grande teólogo Paulo está de joelhos e está dizendo ó profundidade das riquezas tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são seus juízos quão inescrutáveis são seus caminhos é lindo irmãos quem conheceu a mente do Senhor olha as perguntas dele ele está perguntando em doxologia em adoração quem foi seu conselheiro quem primeiro deu a ele para que ele tenha que restituir porque dele por meio dele para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém um teólogo de joelhos irmão se nós estudamos a palavra e ela não nos põe de joelhos é inútil letra morta podemos conhecer a bíblia de ponta a ponta e textos imensos de cor mas se a bíblia não nos põe de joelhos nada foi produzido em nós então o que nós vemos na vida de Paulo e porque ele se tornou esse vaso porque ele era um servo de joelhos cheio de conhecimento espiritual ninguém galgou os degraus de visão espiritual como Paulo ninguém sem dúvida João teve um privilégio muito especial quando lemos o livro do apocalipse fica muito claro mas ninguém nem João nem ninguém galgou os níveis de revelação do propósito eterno de Deus como Paulo então graças ao Senhor porque podemos ter treze cartas desse precioso servo mais uma observação sobre isso Paulo não escreveu nenhuma teologia sistemática e também acho que devemos pensar um pouco sobre isso se alguém que poderia escrever uma teologia sistemática era Paulo ele não o fez nenhum tratado de teologia por quê? porque se Paulo escrevesse tratado de teologia nós não o conheceríamos nós conheceríamos apenas os seus ensinos até a sua revelação mas não o conheceríamos mas como ele escreveu cartas às igrejas e aos servos que eram seus companheiros de jornada no serviço do Senhor então nós conhecemos mais do que o ensino de Paulo a revelação de Paulo e a visão de Paulo nós conhecemos o vaso Paulo segundo aos corintios tem treze capítulos treze capítulos de autobiografia podemos assim dizer uma autobiografia onde esse servo Paulo coloca suas entranhas para fora maravilhoso porque ele traça para nós um caminho de como seguir e servir ao Senhor nós teríamos que ter um encontro a parte para estudarmos só segundo aos corintios essa autobiografia do Paulo ali pelo menos treze marcas do que significa servir ao Senhor desde a sentença de morte como ele menciona no capítulo 1 até o final onde ele vai falar sobre aquelas visões e revelações do Senhor no capítulo 12 treze marcas pelo menos do que significa viver para o Senhor e servir ao Senhor não teríamos se nós tivéssemos um tratado teológico das mãos de Paulo então graças ao Senhor pelas epístolas nas epístolas conhecemos o vaso e não apenas sua visão ainda uma explicação sobre isso veja a maravilha das coisas do Senhor Paulo estava preso em Roma Atos 28 na prisão domiciliar ele havia pela graça do Senhor pregado o evangelho em Filipos se você conhece a história ali foi açoitado carcereiro e etc essa assembleia amava Paulo então ela se associou com ele na sua prisão e enviou por meio de Epafrodito uma ajuda a Paulo na prisão então Epafrodito é o mensageiro dos filipenses e ele vai até Roma enviar e entregar a oferta de Paulo um donativo como Paulo chama irmãos por mais precioso que ele possa ter sido e admitimos que o foi de alguma maneira foram atender um servo amado era só um donativo atendeu uma necessidade e acabou mas quando Epafrodito volta para Filipos ele leva uma carta no nosso texto em português uma cartazinha de quatro capítulos a epístola de Paulo aos filipenses uma joia de valor inestimável que nunca passará porque é palavra inspirada de Deus você não acha que entre aspas é uma troca bastante injusta os filipenses deram só uma oferta Paulo entregou uma epístola de quatro capítulos uma riqueza que nós temos aí na nossa Bíblia sabe qual é o tema de Filipenses a experiência cristã normal Cristo é nosso viver Cristo é nossa mente Cristo é nosso alvo Cristo é nossa suficiência quatro capítulos isso ele entregou em retorno da oferta que ele recebeu esse era o servo Paulo então irmãos que privilégio nós temos de estudar um pouquinho mesmo que seja numa duas sessões um pouco dessa vida santa útil preciosa nas mãos do Senhor teve suas falhas é claro ele é só um homem como nós mas quando olhamos esse vaso nós vemos marcas marcas e marcas quando ele descreve um pouco do seu currículo e de novo está lá na carta chamada autobiográfica segundo os corintios que coisa irmãos cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um sabe que às vezes nós pensamos de Paulo bem diferente nós pensamos como um teólogo emplumado não é uma visão aí talvez inicial Paulo o grande se Paulo estivesse aqui diante de nós e tirasse sua camisa e virasse as costas para nós nós iríamos ver as costas de um escravo surrado só nessa ocasião que ele narra ele levou cento e noventa e cinco chibatadas fora os açoites com varas que ele coloca à parte o salmo cento e vinte e nove versículo três diz assim sobre o meu dorso lavraram os aradores e nele fizeram longos sulcos e por isso ele escreve em Gálatas 6 assim quanto ao mais ninguém me moleste porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus que maravilha irmão prossigo para o alvo para conquistar aquele que me conquistou ele considerava cada rasgo no seu dorso um privilégio de serviço ao seu Senhor é por isso que ele diz ai de mim se eu não pregar o evangelho compreende? era sua paixão consumidora eu sou um devedor de gregos e judeus de bárbaros e citas de escravos e de livres eu sou um devedor porque Deus fez de mim um vaso da sua graça misericórdia porque eu sou o insolente o blasfemo e o que perseguiu os interesses do Senhor ai ele vai dizer mas obtive misericórdia não é maravilhoso? então que benção nós podemos estudar essas epístolas de Paulo só as três epístolas então vamos deter um pouco nessa vida e vamos ver basicamente os cinco golpes que o Senhor deu nele e o que isso produziu na vida desse vaso então nós vamos iniciar ai onde lemos em Atos capítulo 9 primeiro golpe golpe na sabedoria humana irmãos Saulo era versado em três línguas Saulo provavelmente saiu de Tarso aos doze anos de idade quando os meninos eram entregues a tutores para sua educação Paulo foi entregue a ninguém menos do que Gamaliel sabe como Gamaliel é reconhecido entre os judeus? a formosura da lei Paulo foi entregue foi levado de Tarso a Jerusalém para ser instruído aos pés daquele que é considerado a formosura da lei Gamaliel e ali ele foi instruído então versado como era na cultura grega nos costumes judaicos no mundo romano Paulo era um homem especial no sentido de compreensão do que é o homem da vida humana da civilização humana da sociedade humana da sabedoria humana ele conhecia filosofia estoica ele conhecia a filosofia de Epicuro naturalmente falando Paulo era um filósofo e aí ele toma cartas de autorização em Jerusalém para destruir esse povo que na sua mentalidade era uma seita que se opunha frontalmente ao glorioso judaísmo que refletia a mente os interesses e os caminhos do grande Jeová e esse povo tinha que ser destruído porque o zelo de Paulo estava ligado aos caminhos de Jeová então ele toma essas cartas e vai a Damasco provavelmente ele estava chegando em Damasco quando a situação da luz que brilhou ao seu redor aconteceu alguns dias de viagem entre Jerusalém e Damasco e Paulo estava provavelmente se aproximando da cidade então ele vai dizer em torno do meio dia uma brilhante luz brilhou ao meu redor aqueles que estavam comigo ouviram a voz mas não entenderam o sentido dela porque isso é algo espiritual antes que seja físico literal e natural envolveu isso também ele diz a luz mais brilhante que o sol do meio dia então aquela voz fala com ele Saulo Saulo por que me persegues a narrativa de Lucas está em Atos 9 e os testemunhos de Paulo nós vamos ter que ir lá depois estão em Atos 22 e em Atos 26 ali é Paulo mesmo falando e ele acrescenta coisas pois ele é quem viveu e foi ele que deu as informações para Lucas o seu companheiro médico amado e Lucas escreveu o livro de Atos então Lucas tem o relato dele do próprio Lucas em Atos 9 mas Lucas registra dois testemunhos do próprio Paulo em Atos 22 e Atos 26 são muito importantes para nós para vermos esses cinco golpes que estamos mencionando então o primeiro golpe que o Senhor ressurreto deu em Paulo tem a ver com a sua sabedoria humana versículo 6 olhe por favor desse capítulo mesmo que lemos mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer os seus companheiros de viagem pararam imudecidos ouvindo a voz não vendo contudo ninguém se formos a Atos 26 vamos desde já quando Paulo dá o seu próprio testemunho aqui perante a gripa Atos 26 ele diz assim vamos ver desde o verso 9 na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno quem era Jesus o Nazareno para Saulo para colocar em uma palavra um impostor simplesmente isso e assim procedi em Jerusalém havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matavam muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas obrigando-os até a blasfemar e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo por cidades estranhas os perseguia preste atenção nesses versos 10 e 11 que acabamos de ler vamos chamar de as memórias de Saulo de Tarso e vamos buscar sem especulação usar nossa imaginação santa você pode imaginar Saulo de Tarso entrando nessas casas irmão há um relato verídico é claro durante o reinado da chamada Maria I governante da Inglaterra do Reino Unido chamada de a sanguinária Maria I a sanguinária durante seu reinado ela ordenou que os seus guardas entrassem em todas as casas do reino e onde fosse encontrada uma Bíblia o dono da casa seria degolado parte do seu sangue seria recolhida em uma bacia e a Bíblia dele ou da casa a Bíblia que foi encontrada seria mergulhada na bacia de sangue existem alguns exemplares dessas Bíblias até hoje em museus por quê? porque o inimigo de Deus detesta a palavra de Deus quando Saulo entrava nas casas que cena será que ele viu? ele diz eu os castigava eu dei volta para que eles fossem mortos e eu os obriguei a blasfemarem o que será que Saulo viu nessas casas? eu não sei o que você pensa sobre isso mas querido irmão o que me ocorre é que essa lembrança já que ele refletiu esse testemunho breve ele está diante do rei e está sendo julgado ele deu um testemunho breve então você vê que essas marcas são indeléveis na sua memória quando ele entrava na casa dos santos e os assolava sendo o Saulo de Tarso o que será que ele via lá? acho que podemos afirmar ele via cordeiros mudos nas mãos do seu tosqueador e que não abriam suas bocas esse foi o primeiro aguilhão por isso o Senhor vai dizer na estrada de Damasco Saulo Saulo dura coisa é recalcitrar isso contra os aguilhões certamente Saulo de Tarso nunca viu uma situação como essa pessoas que eram consideradas rebeldes uma seita os opositores do judaísmo quando Saulo foi persegui-los ele não encontrou um campo de guerra ele não encontrou resistência ele encontrou os seguidores do cordeiro por onde quer que ele vá sem dúvida ele encontrou irmãos e irmãs que sentiam o privilégio de serem afrontados afligidos açoitados pelo nome do seu Senhor como já haviam sido apóstolos antes deles Pedro João por exemplo Tiago decapitado essa foi a cena que Saulo de Tarso viu e essa cena afligiu o seu coração primeiro aguilhão mas há mais um aguilhão que o Senhor usa como martelo nesse primeiro golpe golpe na sabedoria humana de Saulo por que golpe na sabedoria humana de Saulo porque Saulo entendia que aquele era o caminho que deveria ser seguido o seu caminho como o fariseu Saulo de Tarso o guardião da lei esse e aí nesse canal toda a sua sabedoria foi aplicada e agora ele vai levar os golpes então os santos sem dúvida que Paulo afligia e assolava e alguns como ele disse até obrigou a blasfemar por força foram para Saulo um aguilhão insuportável na sua consciência mas tem um outro aguilhão profundo tremendo terrível santamente terrível e esse aguilhão se chama Estevão quando Estevão foi levado para ser apedrejado abra sua bíblia em Atos veja esse golpe na sabedoria humana de Saulo Atos capítulo 7 primeiro Estevão faz um capítulo todo não é nosso encargo aqui uma maravilhosa exposição dos caminhos de Deus até mesmo irmãos inigualável nós podemos dizer que aí nós temos o princípio de toda a visão e teologia de Paulo certamente Paulo nunca viu havia visto ninguém interpretar o Velho Testamento como Estevão o tema de Estevão no seu discurso na sua defesa como é chamada é a casa de Deus e ele vai mostrar que a casa de Deus começa o assunto lá com Abraão que foi iluminado em Ur dos Caldeus você conhece o discurso de Estevão e ele vai terminar de uma maneira impressionante ele vai terminar citando Isaías dizendo o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés que casa vocês poderão fazer para que eu possa habitar o que Estevão está dizendo Estevão está dizendo que a casa de Deus é espiritual e que aquele templo é apenas uma figura por isso foi dito que Estevão falava contra o lugar santo e essa foi a sua acusação baseada na qual ele foi apedrejado mas Estevão não falou contra o lugar santo Estevão falou que o lugar santo o templo era apenas uma sombra e um tipo da verdadeira casa de Deus que é uma casa espiritual e quando ele chegou ali os fariseus não puderam suportar acusaram de blasfêmia de falar contra o lugar santo e então apedrejar e Saulo está lá ele é o executor as capas dos que assassinaram Estevão foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo agora vejam o que ele ouviu e olha esses aguilhões atos 7 54 ouvindo eles isto enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele mas Estevão guarde então Saulo está vendo essa cena isso que é importante você observar mas Estevão cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita é claro isso Saulo não viu isso quem viu foi Estevão agora olha o próximo verso e disse isso Saulo ouviu e aí está o primeiro aguilhão relacionado a Estevão Saulo ouviu Estevão dizer eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus eles porém clamando em alta voz taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando fora da cidade o apedrejaram você lembra que Saulo vai passar exatamente a mesma experiência de Estevão em Listra posteriormente e sabe irmãos o que os estudiosos dizem escute espero que seja para o seu assombro quando eles estudam delicadamente as escrituras nos recursos que tem os eruditos eles vão trazer a seguinte informação quando Paulo foi apedrejado em Listra e o seu corpo jazia no chão provavelmente morto porque se há algo que os judeus faziam bem e eram especialistas é matar por apedrejamento eles não iam deixar Saulo semi-morto eles iam deixar Saulo Paulo no caso lá morto então é dito que ele foi dado como morto e os discípulos rodearam o seu corpo então é dito que Saulo se levanta e entra na cidade os eruditos vão nos dizer que quando ele escreve aos coríntios e diz conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir esse tal homem e por aí ele continua eles vão dizer que essa ocasião se refere ao apedrejamento em Listra enquanto o corpo de Paulo jazia no chão apedrejado seu espírito estava no terceiro céu e ouvindo as coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir por isso ele vai dizer se no corpo ou fora do corpo não sei Deus o sabe que maravilha irmãos admitindo ou não que Paulo tenha morrido pouco nos interessa ele estava apedrejado naquele estado por isso ele vai dizer no corpo ou fora do corpo eu não sei isso não é o importante o importante é que enquanto aquele corpo estava lá o seu espírito estava lá ouvi coisas inefáveis e para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne mensageiro de satanás para me esbofetear será que a doença que Paulo tinha nos olhos tem a ver com o seu apedrejamento em listra será que por causa desse apedrejamento ele foi ferido nos seus olhos será talvez que experiência amados irmãos tão necessária tão sublime foi que necessariamente o senhor teria que colocar nele um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse com a grandiosidade das revelações que vaso precioso então aqui primeiro Saulo está vendo Estevão na primeira cena Estevão está sendo apedrejado lançando fora da cidade vai apedrejar as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam a Estevão agora segunda coisa que Saulo ouviu que invocava e dizia Senhor Jesus recebe o meu espírito está percebendo irmão um aguilhão terrível no coração de Saulo quantas pessoas será que Saulo viu morrer assim acho que podemos dizer nenhuma Estevão um aguilhão de Deus na vida de Saulo e as memórias de Saulo são registradas lá no testemunho diante de Agripa que nós já lemos então o relato termina assim então ajoelhando-se irmão ninguém que era apedrejado condenado a qualquer coisa nas legislações judaicas se ajoelhava quando era apedrejado Estevão estava sendo apedrejado ajoelhou viu o céu aberto adorou o Senhor e aqui a segunda frase Senhor Jesus recebe meu espírito e ainda não terminou há uma terceira frase no verso 60 a primeira está lá no verso 56 eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé a dessa de Deus a segunda frase 59 Senhor Jesus recebe o meu espírito e a terceira frase no verso 60 Senhor não lhes imputes este pecado três aguilhões profundos cravados na vida de Saulo e então o relato termina com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte então irmãos esse foi um golpe profundo na sabedoria humana de Saulo sabe o que ele compreendeu de alguma maneira ainda é óbvio não totalmente a luz do céu não brilhou ainda ao seu redor brevemente chegará o tempo mas sabe o que ele já compreendeu aqui que ele não poderia lutar contra os caminhos de Deus e definitivamente ele compreendeu isso na estrada de Damasco porque foi isso que o Senhor falou com ele quando ele diz Saulo Saulo porque me persegues e não só isso mas dura coisa é dares coice na ponta de ferrões recalcitrares contra aguilhões e aí estão os aguilhões mais profundos que o Senhor usou na vida de Saulo a vida de Estevão testemunho de Estevão a morte de Estevão e o testemunho dos santos que Paulo assolava Saulo assolava e afligia então será que ele aprendeu essa lição? será que esse golpe na sabedoria humana de Saulo foi bem dado da parte do Senhor? vamos ver o que ele fala rapidamente em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 2 quando temos esse quadro queridos irmãos realmente nós lemos esse texto de maneira diferente com esse pano de fundo observe 1 Coríntios 2 versículo 1 eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus sabe onde ele ouviu o testemunho de Deus a primeira vez? dos lábios de Estevão foi Estevão que mostrou o que é a casa de Deus o templo espiritual de Deus digamos que a mensagem de Estevão em síntese é Cristo e a igreja que foi o tema maior de Saulo o grande mistério como ele chama ele ouviu Estevão dissertar sobre isso como ninguém então eu fui até a voz anunciando-vos o testemunho de Deus e não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria graças ao Senhor o martelo atuou digamos na cabeça desse inimigo para o seu bem o Senhor cortou na vida de Saulo o caminho da sabedoria natural e humana que ele tinha muito de sobra e o guiava por todos os descaminhos contrário então aos interesses do Senhor porque eu decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado e foi em fraqueza isso não é de Saulo Saulo de Tarso não tem fraquezas no texto que nós lembramos de Atos 9 diz e Saulo respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Saulo de Tarso é obstinado Saulo de Tarso é violento Saulo de Tarso é fiel a sua consciência porque ele sabe que está servindo o Deus do céu e ele não vai abrir mão por nada nada que se interponha ao caminho do Deus do céu Saulo de Tarso vai permitir ele ousa ser mais forte do que o seu mestre Gamaliel porque sabemos porque quando Gamaliel como mestre dos judeus viu o que estava acontecendo entre os cristãos qual foi o seu parecer registrado em Atos 6 deixem-os deixem-os se essa obra é de Deus ninguém poderá detê-los mas se não é de Deus ela acabará como outras já iniciaram entre nós e já acabaram esse foi parecer sábio de Gamaliel mas Saulo digamos excedeu o seu mestre Saulo disse não meu mestre está equivocado eles têm que ser massacrados porque eles se opõem ao Deus do céu e aos seus interesses compreende irmão a severidade disso fraqueza agora sim agora não é Saulo agora é Paulo o pequeno fraqueza temor e grande tremor que eu estive entre vós Saulo fazia os outros tremerem agora Paulo está tremendo a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de novo de sabedoria mas em demonstração do espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus e por aí ele segue esse capítulo que já comentamos inclusive em outra reunião falando sobre esse contraste entre sabedoria humana e sabedoria de Deus quanto a sabedoria humana quanto a sabedoria de Deus nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano isso foi profundamente verdadeiro com Saulo na sua experiência tão prática perseguindo os interesses do Senhor que ele achava que servia na contramão daquilo que ele achava que servia que faria servindo o Deus do céu então realmente Saulo recebeu esse golpe na sua sabedoria humana e ouça palavras o Senhor disse na estrada de Damasco a ele Saulo você não pode ir contra a minha obra é a minha obra você só pode se curvar por que me persegues dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões segundo golpe atos 22 quando Paulo dá um outro testemunho no capítulo 26 foi diante do rei Agripa agora no capítulo 22 há um outro testemunho de Saulo apresentando mais uma defesa vamos ver desde o verso verso 6 ora aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco está vendo como ele registra que já estava chegando lá nessa viagem de alguns dias de Jerusalém até Damasco quase ao meio dia repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia Saulo Saulo por que me persegues perguntei quem és tu senhor ao que me respondeu eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues os que estavam comigo viram a luz sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo então perguntei que farei senhor e o senhor me disse levanta-te entra em Damasco pois ali te dirão acerca de tudo o que te é devido fazer tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz guiado pela mão dos que estavam comigo cheguei a Damasco um homem chamado Ananias piedoso conforme a lei tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam veio procurar-me ponto-se junto a mim disse Saulo irmão recebe novamente a vista nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele esses versos particularmente verso 10 e verso 13 são tão preciosos porque aqui Saulo está recebendo o segundo golpe agora o golpe na independência irmãos tudo que Saulo fazia nós já falamos ele excedeu seu próprio mestre porque ele era completamente independente nas convicções que tinha e no entendimento que tinha de quais seriam os caminhos do Senhor e o que ele deveria fazer era um homem que não sabia o que é pedir o conselho um homem claro nas suas convicções agora ele recebe um golpe profundo na sua independência e que maneira hábil o Senhor deu esse golpe e linda porque o que nós vemos vamos de novo ao verso 10 perguntei que farei Senhor golpe na independência são duas perguntas importantíssimas nessa experiência de Saulo em Damasco que você sabe que aí querido irmão e irmã está a semente de tudo tudo que Paulo viu diante do Senhor a sua visão espiritual pelo que oh rei Agripa eu não fui desobediente a visão celestial todo o germen da visão celestial de Paulo que ele desenvolve tanto lá em Efésios o seu livro sem dúvida mais alto toda essa semente nasceu na estrada de Damasco você sabe ali a semente foi plantada por quê? porque ali ele viu duas coisas importantíssimas primeira Jesus esse Nazareno é Jeová encarnado primeira revelação estonteante avassaladora para Saulo segunda revelação e as duas vieram ao mesmo tempo esse povo que eu persigo e considero miserável e opositor aos interesses de Deus é o corpo do Senhor ressuscitado a igreja é o corpo de Cristo quem tocar nela tem que se ver com o seu Senhor quem toca nela toca no Senhor dela eu sou Jesus a quem tu persegues a semente foi plantada ali e toda a teologia de Paulo vai se desenvolver a partir daí então olha que duas perguntas importantes é dito no outro texto que ele pergunta em língua ou a voz fala com ele em língua hebraica isso não é só um detalhe isso é importante porque se ele ouviu a voz em hebraico ora Paulo é judeu essa é a língua dele você acha que ele respondeu em grego ou em latim ele ouviu a voz em hebraico e ele respondeu em hebraico essa voz conhece todas as línguas podia ter falado com ele em grego podia ter falado em latim ou qualquer outra língua mas falou com ele em hebraico por que? uma designação clara para ele de que nessa sua experiência chamemos de mística ele sabia que quem falava com ele era o Deus dos hebreus quando Estevão começou o seu testemunho ele disse o Deus da glória apareceu a Abraão quando estava em Urda Mesopotâmia pode aplicar isso a Saulo nas suas experiências em Damasco porque ele sabia que quem estava se apresentando a ele nessa experiência mística profunda maravilhosa sobrenatural era o Deus dos hebreus então quando ele pergunta quem és tu senhor ele não pergunta quem és tu kirios porque ele não está falando em grego a voz falou com ele em hebraico a pergunta dele foi quem és tu Yavé ele não está indagando quem é a pessoa que fala com ele que fala com ele você está entendendo em outras palavras ele está dizendo o que queres me dizer quem és tu que eu não conheço será que eu estou na contramão dos teus interesses quem és tu Jeová essa foi a pergunta de Saulo o que tu sabes que eu não sei no que eu estou equivocado quem és tu Jeová e a resposta então foi a mais tremenda eu sou Jesus Saulo o que você não sabe é que Jesus de Nazareno é meu verbo encarnado eu sou Jesus a quem tu persegues então qual foi a segunda pergunta de Paulo são duas que farei senhor essa pergunta Saulo nunca fazia ele sabia tudo o que ele devia fazer mas agora ele foi prostrado em terra e ele tem uma segunda pergunta que farei golpe na independência no verso 13 a mesma ilustração ainda desse golpe da independência tão lindo irmão pense sobre ele verso 13 de atos 22 veio procurar-me pondo-se junto a mim Ananias né disse Saulo irmão queria que você notasse essas duas palavras Saulo irmão primeiro na cabeça de Ananias o que isso significava você sabe que Ananias resistiu a visão que ele teve do Senhor não é será que essa visão foi espiritual mesmo esse sonho essa direção foi divina mesmo porque esse homem é um lobo devorador ele persegue os santos e mata como eu vou eu um cordeirinho me colocar lá na boca do lobo não é foi isso que Ananias pensou e você viu que o Senhor falou com ele de novo não é lembra que nós lemos atos 9 o Senhor falou vai vai cordeiro para a boca do lobo porque este é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome entre os gentios isso é o número 1 e o número 2 e eu lhe farei saber o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome por favor não lê essa frase equivocadamente não viu dizendo Saulo me perseguiu agora eu vou castigá-lo certo nada disso pelo contrário o Senhor está dizendo ele vai ter o privilégio de nos seus caminhos compreender o que é sofrer pelo meu nome agora sim sofrer pelos interesses de Deus agora sofrer pelas cargas do coração do Senhor agora sofrer por aquilo que é o caminho do Senhor e que ele então não entendia mas ele vai entender e ele vai ver o privilégio o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome e essa não é a vida de Saulo amados irmãos quando ele escreve sua segunda epístola Timóteo ele está no final da sua vida escute isso na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor todos me abandonaram você pode pensar oh um homem solitário preso lá naquela masmorra romana fria cheia de rato fétida e agora ele está dizendo ah os irmãos onde eles estão eu os amei tanto eu os servi tanto eu me entreguei por eles agora ninguém está aqui comigo nessa minha última hora foi nada disso que ele disse vamos repetir na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor antes todos me abandonaram que isto não lhe seja posto em conta porque o Senhor me assistiu e me revestiu de forças que maravilha irmãos isso reflete o coração desse servo quando ele disse assim eu mais me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol para o benefício das vossas almas não era um homem centrado em si mesmo sofria 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 injustamente sofria solidão sofria abandono sofria entre irmãos qual era o seu coração? é isso que nós vemos em Timóteo que epístola é essa? segunda para Timóteo amado irmão que pérola ele está lá nessa prisão aguardando o seu juízo dali Nero irá matá-lo o que ele tem a escrever? vem ter comigo de pressa meu amado filho Timóteo traz a capa que eu deixei em trode especialmente os pergaminhos traz os livros especialmente os pergaminhos e a capa que eu deixei em trode porque o inverno se aproxima Paulo não estava vivendo apenas um inverno literal Paulo estava vivendo um inverno espiritual talvez a primeira vez que Paulo tomou essa capa que ele cita a Timóteo foi quando ele saiu de Antioquia a primeira vez para sua primeira viagem missionária quando ele saiu de Antioquia com Barnabé ele foi ao porto de Seleucia e navegaram para Chipre atravessaram Chipre de oriente a ocidente até abordar o continente de novo com Barnabé e João Marcos quando eles chegaram no continente eles viram uma cadeia montanhosa imensa e que tinha o seu topo gelado basicamente todo ano a cadeia do monte Taurus e provavelmente João Marcos se intimidou quando ele viu que eles teriam que subir aqueles desfiladeiros e entrar por esses cumes gelados e lá depois de atravessar isso eles teriam um platô desértico até chegarem a Antioquia da Psídia quando Paulo pregou aquela mensagem maravilhosa então o que aconteceu nessa hora provavelmente João Marcos se intimidou por quê? porque a cadeia do monte Taurus era muito conhecida deles era o lugar onde se alojavam salteadores porque era muito difícil o acesso nem o império romano conseguia desalojar esses bandidos das suas grutas no Taurus nessa cadeia montanhosa então quando ele vai escrever os corintios segundo a corintios 11 que já citamos quando ele fala dos açoites dos naufrádios etc ele diz assim passamos por perigos de rios onde você lê nas epístolas de Paulo os perigos de rios você não vai encontrar em lugar nenhum só essa citação em Coríntios ele diz perigos de rios perigos de salteadores e perigos nos desertos onde você lê que Paulo passou por deserto só uma referência em Galas que ele diz que esteve no deserto da Arábia mas isso foi muito recente logo que ele foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco e em Coríntios ele está se referindo na sua jornada apostólica na Arábia ela não tinha nem começado porque nem Antioquia ele estava ainda certo? então não é esse deserto que ele está se referindo porque até ele põe no plural em Coríntios perigos em desertos então quando eles atravessassem esse monte de Taurus eles já teriam um deserto antes de chegar a Antioquia da Psídia então Paulo está lembrando isso para os Coríntios provavelmente ali ele tomou sua capa a primeira vez para enfrentar o Taurus João Marcos não pôde suportar era um jovem então ele voltou então quando ele escreve a sua última epístola ele vai lembrar do João Marcos e dizer traze-me João Marcos ele me é útil para o ministério mas traze também minha capa e os livros principalmente os pergaminhos o inverno se aproxima combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé amados irmãos ele recebeu um golpe na independência e que golpe e aprendeu a seguir o seu senhor por onde quer que ele fosse como será que Saulo registra esse aprendizado vamos ver vamos só citar para podermos seguir e não alongarmos muito essa primeira sessão já temos que concluir 1 Coríntios 12 só para você registrar medite você aquele é o capítulo da interdependência Paulo descreve o corpo de Cristo em 1 Coríntios 12 como em lugar algum semelhante e ali ele vai dizer que o corpo é um e tem muitos membros os membros são muitos mas constituem o seu corpo o olho não pode dizer a mão não preciso de ti e etc então ele está falando da interdependência do corpo porque realmente Saulo viu o corpo de Cristo ele escreveu 13 epístolas onde cita mais de 70 nomes de irmãos nosso querido irmão recordava na primeira noite aqui na sexta-feira que só em Romanos 16 há mais de 25 nomes 25-26 nomes citados apenas no capítulo 16 de Romanos e nas 13 epístolas são mais de 70 nomes que isso significa? que Paulo era um homem relacional que ele tinha companheiros de jornada ele chama uns por exemplo como Timóteo de meu amado filho ele chama outro como Epafrodito de o meu fiel companheiro de julgo e por aí mais Paulo se tornou um homem relacional agora relacional em que sentido? se relacionando no Senhor com seus companheiros que compartilhavam com ele a visão celestial os companheiros dos interesses do Senhor não eram simpatias ou nenhum tipo de vínculo relacional que inclua outras esferas sobretudo os vínculos do serviço ao Senhor companheiros de jornada e de julgo como eles chamam então 1 Coríntios 12 é um capítulo para você ler depois com calma meditar e aliá-lo com esse golpe que Paulo recebeu na independência e aí para concluir esse aqui essa fala de Ananias a ele sem dúvida dirigida pelo Senhor tão linda porque imagine Saulo está três dias sem ver nada comeu e nem bebeu quando Ananias chega as escamas dos olhos de Saulo caem a primeira imagem que ele vê tão significativa irmãos porque é um tal Ananias e dizemos assim porque não sabemos quem ele é porque nunca mais ele aparece nas escrituras e não temos nenhuma informação sobre ele e não importa porque o que importa está aí quem ele era um irmão qual é o nosso maior título se é que podemos dizer assim no corpo de Cristo o mais elevado irmão e apenas isso foi isso que Saulo ouviu de Ananias Saulo irmão corpo de Cristo interdependência então Paulo recebe um golpe na sua independência terceiro golpe no ativismo olha o capítulo 9 de Atos versículo 9 esteve três dias sem comer nem beber e três dias sem ver Atos 9 9 irmãos esse é um golpe terrível no ativismo por quê? porque Saulo teve que enfrentar a difícil lição da espera abra por favor sua Bíblia no Salmo 62 veja essa linguagem aqui Salmo 62 essa é a lição de Saulo de Tarso já desde o início quando ele esteve então três dias sem ver Salmo 62 somente em Deus ó minha alma espera silenciosa essa era a lição mais difícil Saulo teria que esperar Saulo não podia fazer nada Saulo estava cego somente em Deus ó minha alma espera silenciosa dele vem a minha salvação só ele é minha rocha e minha salvação meu alto refúgio e aqui Davi diz não serei muito abalado mas olha o que ele diz no verso 5 somente em Deus ó minha alma espera silenciosa porque dele vem a minha esperança só ele é minha rocha e minha salvação o meu alto refúgio não serei jamais abalado então essa é a lição de Saulo com relação a esse tema do ativismo o Senhor prostrou Saulo inerte cego porque o golpe foi dado no seu ativismo quarto golpe um golpe no voluntarismo o que seria golpe no voluntarismo um golpe no fato de Saulo ser aquele que escolhe os seus próprios caminhos então quando nós lemos ali de novo no capítulo 22 de Atos olha esse golpe no voluntarismo aqui olha o verso 14 na sequência ali do que estávamos lendo com Ananias Atos 22 14 veja esse golpe no voluntarismo de Paulo então ele disse Ananias disse o Deus o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a tua vontade primeira frase do golpe no voluntarismo Deus te escolheu não é você escolhe seu caminho para cá ou para cá acha que deve fazer isso ou aquilo perseguir esse povo ou não persegui-lo Deus te escolheu primeiro à frente para conheceres a sua vontade você viu tão claro o golpe no voluntarismo Saulo não é tua vontade não é o que você pensa ou acha que deve fazer ele te escolheu para conheceres a vontade dele mais ainda ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido e agora porque te demoras levanta-te recebe o batismo lava os teus pecados invocando o nome dele isso é Saulo mesmo falando dando seu testemunho aqui Paulo verso 17 tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no templo sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo e dizia apressa-te e sai logo de Jerusalém porque não receberão teu testemunho a meu respeito mais um golpe no voluntarismo porque nada está sendo escolhido pelo próprio Paulo então o Senhor diz a ele apressa-te e sai logo dando as ordens a Saulo a Paulo aqui verso 19 eu disse Senhor eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti quando se derramava o sangue de Estevão tua testemunha viu o que nós citamos lá no início a memória de Paulo relacionada a Estevão um aguilhão como já citamos ele lembra desse aguilhão nesse testemunho aqui Estevão a tua testemunha você sabe que a palavra é o teu mártir teu mártir eu também estava presente continua o texto consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam mas ele me disse vai porque eu te enviarei para longe aos gentios o que que Paulo está tentando fazer aqui argumentando com o Senhor ele está dizendo se eu fui o feroz perseguidor aqui é o lugar de eu dar meu testemunho em Jerusalém porque agora conheço os teus caminhos você vê que de novo ele está usando seu voluntarismo mesmo depois de ser encontrado pelo Senhor Senhor vamos dialogar aqui primeiro Jerusalém é minha cidade eu aqui sou conhecido de todos eu era o feroz perseguidor agora aqui eu preciso dar o meu testemunho do Senhor e o Senhor nem ouve Saulo ele diz vai não é tua hora aqui em Jerusalém sai daqui eu te enviarei para longe para os gentis golpe no voluntarismo escolhendo os seus próprios caminhos será que Paulo aprendeu com relação a esse golpe vamos citar só um texto Efésios 5 por exemplo de 15 a 17 o que ele fala lá não sejais vede prudentemente como andai não como nécios mas sim como sábios aí ele vai dizer remindo não sejais insensatos mas procurai compreender qual a vontade do Senhor há uma narrativa também em Romanos muito bonita podíamos vê-la Romanos capítulo 9 veja o golpe no voluntarismo e como Paulo aprendeu Romanos 15 Romanos 15 um simples relato mas veja o coração dele agora Romanos 15 30 rogo-vos pois irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos agora preste atenção aí a fim de que ao visitar-vos vírgula pela vontade de Deus agora ele aprendeu golpe no voluntarismo ele sabe que só irá a Roma no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus ele esperava chegar a Roma como nós vimos ontem capítulo 1 no momento em que ele pudesse visitar a Assembleia repartir um dom espiritual para que eles se confortassem com a mútua fé texto que já citamos de Romanos 1 como ele chega em Roma em cadeias aprisionado pela vontade de Deus agora então ele conhece e o último golpe para terminarmos essa sessão o quinto e que golpe este também um golpe nos recursos próprios esse era um homem cheio de recursos próprios e o Senhor então deu esse último golpe em Saulo golpe nas capacidades naturais ou nos recursos próprios no texto que lemos em Atos 9 versículo 8 é dito ele nada podia ver e aí gostaria que você ficasse com essa frase esse é o golpe nas capacidades naturais podemos dizer que Saulo era um homem que dizia assim eu tudo vejo sei muito bem o que é tudo conheço o mundo judeu conheço o mundo grego conheço o mundo romano conheço os judeus agora conheço esses cristãos malditos eu vejo todas as coisas e sei qual é o caminho que eu tenho que seguir agora o Senhor coloca suas mãos sobre esse vaso na estrada de Damasco e ele não podia ver a noite escura da alma onde o Senhor iria ensinar lições profundas a Saulo um golpe nos recursos e nas capacidades naturais na sequência desse registro de Atos 8 digamos ainda mais humilhante entre Atos para um homem como Saulo Saulo era quem conduzia os outros aí havia uma comitiva para assolar os cristãos de Damasco agora o texto de Atos é tão lindo a pena de Lucas foi inspirada pelo Espírito e diz assim esse Saulo agora não podia ver e foi guiado pela mão e conduzido até Damasco Saulo guiado pela mão é uma coisa inconcebível guiado pela mão o levaram agora um inerte nos braços do Senhor será que ele aprendeu essa lição esse golpe nos recursos próprios vamos ver só um texto e aqui terminamos essa primeira sessão segundo aos Coríntios 3 que texto amados irmãos é um texto onde Saulo vai mostrar o que ele entende do ministério do Espírito e olha o que ele diz vamos ler particularmente só dois versos o 5 e o 6 segundo aos Coríntios 3 versos 5 e 6 escute com atenção e lembrem-se quem está falando isso nunca perca esse pano de fundo vamos ler o 4 também e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus agora ouça não que por nós mesmos sejamos capazes vamos parar aqui por enquanto nessa frase quem está falando isso? não que nós por nós mesmos sejamos capazes isso não entrava na boca desse homem ele é o capaz não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa irmão esse homem tinha mente brilhante agora ele está dizendo que não é capaz de pensar alguma coisa o trabalho de Deus não é interessante? quando ele levou Moisés ao deserto foi a mesma coisa o príncipe no Egito o pastor no deserto e o profeta diante de Israel três etapas conduzindo o povo príncipe, pastor e o profeta não é? ele toma o príncipe e começa a dar os seus golpes ele dá tantos golpes nesse príncipe erudito criado naquela cultura que você sabe muito bem que esse príncipe tem que dizer assim depois de 40 anos debaixo das mãos de Deus eu não sei mais falar parece que Moisés conviveu tanto tempo com ovelha que ele sabia só balir agora porque é assim que Deus trata todos os seus servos golpe nos recursos naturais do contrário nós somos inúteis para o Senhor há uma expressão muito impressionante em Êxodo 3 mostrando esses traços do Senhor não é dito só que Deus lançou Moisés no deserto quando ele foge de faraó mata aquele egípcio irmãos conhecem a história não é só levou Moisés ao deserto lá diz assim que ele levou Moisés para o lado ocidental ou oriental parece que é oriental se não me engano oriental do deserto sabe o que uma tradução livre diz? que o Senhor levou Moisés para trás do deserto ele não foi nem para o deserto ele foi para trás do deserto e lá ele ficou 40 anos e 40 anos sendo reduzido princípio espiritual aqui a primeira lição no discipulado a Cristo não é aprendizado é desaprendizado se nós não desaprendermos aquilo tudo que sabemos tão bem nunca seremos úteis nas mãos do Senhor sem dúvida o Senhor tem que nos desconstruir antes de nos construir ele tem que nos filtrar no seu filtro antes de podermos ser úteis a ele ele tem que nos levar do 10 ao 0 como um corpo descendo uma cisterna isso é discipulado a Cristo nós estávamos lá fora no ambiente de fora andando e fazendo o que queríamos quando o Senhor nos encontrou ele amarrou o nosso corpo e pendurou na cisterna na medida que ele vai tratando conosco ele vai baixando a corda até que o corpo bata no fundo da cisterna como foi com Simão Pedro e saindo chorava amargamente a hora que o corpo bater lá no fundo então o Senhor pode nos usar porque nós não confiamos em nós mesmos então concluindo aqui esse verso não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós e agora essa frase maravilhosa irmão não deixe ela desgrudar do teu coração pelo contrário a nossa suficiência vem de Deus mais uma o qual nos habilitou essa palavra nós estamos falando de golpe nas capacidades naturais golpe nos recursos próprios ele aprendeu porque ele está dizendo minha suficiência vem de Deus e ele me habilitou pra que? pra sermos servos ministros de uma nova aliança não da letra que ele conhecia tão bem mas do espírito porque a letra mata mas o espírito vivifica ele realmente aprendeu com esse golpe nas capacidades naturais e sabe o que esse texto aí no seu contexto tem pra nos dizer? está aí só você voltar uns versículos tão lindo eu queria terminar com isso essa sessão Paulo entendia que todo o objetivo do seu ministério preste atenção todo o objetivo do seu serviço a Cristo era um só ele escreve aí no verso 3 desse capítulo quando ele diz vós sois carta de Cristo escrita pelo nosso ministério não em tábuas de pedra mas em tábuas de carne isto é nos corações em outras palavras vamos colocar em outras palavras Paulo entendia que todo o alvo de seu ministério ao Senhor era que a biografia de Cristo fosse reproduzida na vida dos santos e ele entendia que o único que podia reproduzir a biografia do Senhor Jesus na vida dos seus é o Espírito Santo por isso ele vai dizer o nosso ministério é o ministério do Espírito porque ele visa reescrever essa história santa a história de Jesus de Nazaré na vida de cada um dos que professam seu nome então esse ele diz é meu ministério reproduzir biografia de Cristo nos santos por isso os santos são chamados de os cristãos louvado seja o Senhor irmãos esse é também nosso ministério buscar reproduzir Cristo na vida dos irmãos qual é o alvo de nosso ministério por que nós ministramos qual a nossa motivação quais são nossos objetivos precisamos ser sondados pelo Senhor profundamente e que ele encontre caminho para dar os mesmos golpes em nossas vidas se é que queremos ser vasos de honra nas mãos do nosso possuidor Senhor siga falando ao nosso coração vamos orar Senhor guarda contamos com tua ajuda as tuas palavras no nosso coração para que o Senhor encontre caminho mais amplo e mais profundo em nós segue conosco somos fruto do penoso trabalho da tua alma e queremos que o Senhor fique satisfeito com as nossas vidas colocamos diante do Senhor esse tempo que ainda teremos esse intervalo que teremos para que o Senhor não permita que nada do que o Senhor quis nos falar seja desvanecido ajuda-nos Senhor confiamos em ti e a ti em teu nome amém